Olá pessoal, tudo bem? Com vocês o programa da Tamir chegando mais uma vez e trazendo mais informações sobre o segundo simpósio internacional que está acontecendo aqui na cidade de Cascavel, no Paraná. Eu irei entrevistar mais pessoas, conversar com mais pessoas, Foz do Iguaçu, Cascavel, fora daqui, mas tudo bem. O importante é que são informações para nós todos. Eu vou para o apoio cultural, volto já, em nome de Cooperativa Cicred. Oi gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Prêmia da Cicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Cicred que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer Faça como eu, bora poupar Já de volta do nosso apoio cultural Eu já estou com o doutor Eduardo Massaruti Advogado da Saúde O que um advogado da saúde faz? Eu nunca fiz matéria com um advogado da saúde E agora, como nós estamos falando sobre agro, câncer Então, acho que tem tudo a ver Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem, graças a Deus O que o advogado da saúde faz no simpósio? Pois é, eu vim para falar especificamente do tema Medicamentos de alto custo A minha atuação é voltada para pacientes Que recebem negativas Tanto do plano de saúde quanto do SUS Negativa de medicamento, tratamento, enfim Mas nós vamos tratar especificamente No painel medicamento de alto custo Quem paga a conta Então nós vamos abordar esse tema Tratamentos de alto custo Medicamentos, outros procedimentos E vamos discutir esse tema Sobre quem paga a conta Como que fica quando o paciente precisa E o SUS ou o plano nega esse tratamento Doutor Eduardo, a gente se depara com muitas situações A respeito Está num tratamento de saúde Tem medicamentos que custam milhões Na verdade, milhões Daí você fica pensando Como que uma pessoa Que às vezes tem um ganho de salário mínimo Dois, três salários mínimos Vai conseguir um medicamento de milhões Doutor, como que fica toda esta situação? Pois é Infelizmente Atualmente a gente tem que judicializar Então se é um medicamento de alto custo Medicamentos que custam 100 mil reais Meio milhão, um milhão Temos medicamentos que custam 7 milhões de reais já no Brasil Há disposição Mas são medicamentos aprovados pela medicina Aprovado pela ciência E o Estado nega Essas medicações Então Não tem alternativa que não seja A gente judicializar Para que a gente tenha acesso Para que o paciente tenha acesso A essa medicação Agora quando vai para a justiça Um medicamento tão caro quanto Porque nós acompanhamos nas mídias A tal pessoa foi acometida por uma enfermidade E o medicamento tão caro E daí Se consegue Não consegue Como que fica doutor? Sim Muitas das vezes Na maioria Nós temos obtido sucesso Principalmente por meios das decisões liminares Que são aquelas decisões Concedidas no início do processo E as vezes nós enfrentamos O problema do cumprimento dessa liminar Muitas vezes o Estado Mesmo com uma decisão judicial favorável Acaba não cumprindo Aí a gente parte para um segundo momento Uma segunda tentativa Que é o bloqueio judicial As vezes nós temos que chegar ao ponto Em que o juiz determina Que se bloqueia esse valor Na conta do próprio Estado Ou as vezes do plano de saúde Então bloqueia-se o valor E aí o paciente Efetua a compra da medicação Então as vezes infelizmente Temos que chegar a esse ponto Quando não há o cumprimento espontâneo Da decisão judicial Então quem está acompanhando aí Nosso bate-papo O doutor Eduardo Massaruti De Maringá E ele está aqui Porque ele vai Tem a palestra com ele também Ele faz parte da mesa As pessoas que estão aí Acompanhando o nosso bate-papo Se elas estão em dificuldade Tem o medicamento Para ela se tratar Mas ela não está conseguindo Ela pode também ter o seu advogado Entrar na justiça Para tentar esse medicamento? Sim O ideal é que sempre O paciente procure um especialista Então um advogado Isso Um advogado Ou uma advogada Especialista Em direito da saúde Ou em ações Contra o plano de saúde E contra o SUS Então o ideal É que se procure um especialista Porque ele que tem A expertise ali Para fazer esse pedido Da medicação Para ter mais chance De sucesso Na obtenção Dessa decisão judicial Verdade Eu vou te deixar bem à vontade Para você deixar um recadinho Para as pessoas Que estão aí Acompanhando a gente Muitas pessoas Que são portadoras De vários tipos de enfermidade Então deixa o seu recado Eu queria deixar Uma palavra assim De esperança Muitas vezes a pessoa Ela acredita Que não tenha como conseguir Determinada medicação Justamente pelo custo Mas há possibilidade O poder judiciário Está do lado Dos pacientes Nesses casos O entendimento Da jurisprudência Das decisões judiciais Tem sido favoráveis A concessão De liminares Ou sentenças Determinando A obrigatoriedade De cobertura Dessas medicações De alto custo É sempre importante Que o paciente Fique atento Ao relatório do médico Esse relatório Que prescreve a medicação Ele é fundamental Ele tem que estar Bem completo Com as evidências Científicas Os tratamentos Que já foram tentados E sempre o paciente Se houver negativa É importante Que ele peça A negativa Por escrito Para que depois Ele possa vir Se necessário Pleitear isso Na justiça Doutor Eduardo Muito obrigada Por teu carinho Pela sua atenção E por você estar aqui Nesse segundo Simpósio internacional Trazendo seu conhecimento E de uma certa forma Trazendo um alento Para muitas pessoas Que às vezes Estão aí Nesta luta Para conseguir o medicamento Eu que agradeço Essa honra concedida E fico feliz Por poder ser útil De alguma forma Em algum momento Agradeço muito Informação Salva vidas Eu vou para o apoio cultural E volto já Tchê CTG Rincão dos Chetás Te convida Para a Quinta Costela Ao Fogo de Chão Já tradicional No dia 1º de maio A partir do meio dia No Parque de Exposições De Umarama Apenas 50 pila Por pessoa E à tarde Uma domingueira Uma canuda Para dançar Umas quantas vaneiras Com o grupo Cantote Então não perca Essa oportunidade Quinta Costela Ao Fogo de Chão Do CTG Rincão dos Chetás Você sabia Que com apenas 100 reais Você já participa Da poupança Premiada No Cicred? É isso mesmo Você concorre A prêmios De 5 mil reais Por semana Meio milhão Em outubro E 1 milhão Em dezembro Com apenas 100 reais Você vai participar De mais de 2 milhões E meio Em prêmios Isso mesmo Vem com a gente Agora nós vamos Conversar com a Helena Bragnolo De Foz do Iguaçu E ela também Está aqui com o seu stand Agora nós vamos Saber o que Que ela está fazendo Por aqui Eu fico muito feliz Em saber que Agora eu resido Em Foz do Iguaçu Não faz nem um ano Que eu estou por lá Mas eu vou Num evento grandioso Como o segundo simpósio Internacional E eu me deparo Com pessoas lá De Foz do Iguaçu Já entrevistei vários No dia de hoje E eu fico muito feliz Tudo bem contigo Helena? Tudo bem Graças a Deus Melhor agora em conhecê-la E saber que você está Na nossa cidade Verdade Vamos falar um pouquinho Do teu stand Café ou Cofós? O Café ou Cofós É um projeto Totalmente voluntário Mesmo Não é uma ONG É voluntário Iniciou em 2018 Levando cafés Para os pacientes E seus acompanhantes No Hospital Costa Cavalcante Que lindo Então nós temos Um grupo Mais ou menos De umas 1500 pessoas Não sempre Mas que passam Durante o ano São voluntários Que de segunda A sexta-feira Leva o alimento Em forma de Mostrar o carinho Que nós temos Com pessoas Que a gente não conhece Isso mesmo Isso é bom demais É ótimo Eu acho que É melhor ainda Para a gente que doa Que para quem está recebendo Concordo E a gente doa isso Com todo o carinho Nesse momento tão difícil Que é o tratamento do câncer Que não é só o paciente Que é afetado por isso E sim os seus familiares E acompanhantes Então a gente faz uma mesa Como se fosse de um hotel Para eles estarem lá Comendo E nesse momento Está ali vendo Que tem outras pessoas Por eles Eu vou fazer uma pergunta Para você Gente Eu peço perdão Mas eu vou fazer matéria Lá no Costa Cavalcante Preciso fazer Eu preciso conhecer o hospital No Costa Cavalcante Se faz quimioterapia Radioterapia Tudo E é lá Que vocês fazem a mesa Vocês fazem o banquete Para as pessoas Que estão lá se tratando Isso mesmo Então as pessoas São recepcionadas Com esse café Porque muitos Como atendem a nona regional Muitos vêm de fora Ou comeram muito cedo Ou ainda não comeram Para fazer o exame E eles têm lá O suquinho deles O bolo A frutinha A gente também tem os leites Leite integral normal Para eles poderem levarem Para casa Para fazer uma vitamina Temos pacientes Adotados com cestas básicas Temos pacientes Que a gente faz O primeiro aporte Com a suplementação Oncológica Isso tudo doada Por voluntários De Foz e região E também tem pessoas Que estão desprovidas Do seu financeiro Não tem aquele dinheirinho Para fazer o lanche depois E vocês estão ali Para acolher com amor E com carinho Como sempre Isso mesmo Essa é a ideia Do café Oncofos Café Oncofos Forte, hein gente? Muito forte Algo que você queira Deixar mais aí Para o pessoal Até mesmo Pessoas que queiram colaborar Com esse café Oncofos Ou não precisa Precisa Sempre precisamos Ninguém faz nada sozinho Então quem puder Está colaborando Ajudando A ideia Cada um Doa o que pode doar Nós não aceitamos dinheiro E sim a doação Porque também A gente acredita muito O que cada um Pode doar O que pode doar E isso fortalece Ainda no tratamento Do paciente Então é só entrar Em contato comigo Que eu repasso As necessidades Desse momento E é feito A doação Diretamente Para o paciente Você que é a mentora Desse projeto? Sou Sou eu Ah que lindo Muito lindo Vamos deixar um contato Então Para que as pessoas Possam estar aí Colaborando com a Helena Gente Precisa de café Precisa de um bolo Precisa de um pãozinho Precisa de um queijo De um presunto De uma manteiguinha Tudo isso Lhe serve Viu gente E se você colaborar Vai ficar melhor ainda É verdade É só entrar em contato Comigo então No 991374747 Que Deus abençoe A sua vida Amém A sua também Deus abençoe A todos nós Amém Nós vamos conversar Mais a respeito Do assunto Tá Vamos Obrigada aí Pela atenção Me aguardo Já estou com mais Uma convidada especial Márcia Ulliano Ela é uma professora Aposentada Mas ela faz algo Assim bem interessante Faz do Iguaçu Faz do Iguaçu Ela é remadora Da equipe Meninas do Lago Você já ouviu falar? Gente Para mim é uma novidade Mas agora Ela vai falar Por que remadora Meninas do Lago Tudo bem contigo? Bom dia Tudo bem Então nós somos Uma equipe De mulheres Sobreviventes Do câncer De mama Você passou Então pelo processo Sim No ano de 2012 E hoje Nós nos reunimos Duas vezes por semana Para remar Um barco dragão Esse barco dragão Ele comporta 22 mulheres Sendo que 20 remam Aí nós temos Uma timoneira Que dá a direção Que dirige o barco E uma tamborista Que sou eu Que bate um tambor Dando ritmo Dando ritmo As remadas Dessas mulheres O pré-requisito Para fazer parte Dessa equipe É ter passado Pelo câncer De mama Nós temos O patrocínio Do IMEL Que é um instituto Dentro da Itaipu Nós remamos Dentro da Itaipu E o objetivo É esse Quando a gente Rema Junto Na mesma sincronia Na mesma batida Do tambor As remadas Ficam leves Apesar do barco Ter 15 metros De comprimento Pesar quase 250 quilos Ele fica leve E assim é na vida Da gente Quando a gente Encontra alguém Para remar junto Com a gente Os problemas Ficam mais leves Fica tudo mais tranquilo Então é isso Que a gente faz lá Corajosas Hein? Corajosas Muitas não sabem nadar Mas nós temos Todo equipamento De segurança Colete salva vidas Nós temos aí Todos os aparatos Todos os aparatos necessários Temos uma equipe técnica Composta com técnico Auxiliar técnico Fisioterapeuta Psicóloga Assistente social E assim Apesar do câncer Ter esse diagnóstico Tão pesado Tão triste Hoje a gente Encontrou vida saudável Após o câncer A gente formou Uma grande família Nós conhecemos Novas pessoas A gente viaja A gente participa De competição Agora final de maio Nós vamos para Londrina Participar do Parajaps Representando o Foz do Iguaçu Então nós temos Vida saudável Após o câncer Inclusive eu quero Aproveitar esse momento Para convidar você Mulher Se você passou Pelo câncer de mama Nos procure Eu ia até perguntar Para você Para você deixar o contato Para elas te procurarem Nós temos o instagram Arroba Meninas do Lago E mel Pode mandar lá no direct Que a gente vai atender O projeto é totalmente gratuito Nós não temos despesa Nenhuma E a gente convida você A vir remar com a gente Descobrir que tem vida Saudável após o câncer Muito obrigada Que Deus abençoe grandemente E saúde para todas Obrigada Para você Para todo mundo Gente Vocês já acompanharam Mais uma parte Que eu fiz de bate-papo Do nosso segundo simpósio internacional Eu vou para o apoio cultural Eu volto com mais entrevistado Você sabia que com apenas 100 reais Você já participa Da poupança premiada no Cicred? É isso mesmo Você concorre a prêmios De 5 mil reais por semana Meio milhão em outubro E um milhão em dezembro Com apenas 100 reais Você vai participar De mais de 2 milhões e meio Em prêmios Isso mesmo Vem com a gente Mais um entrevistado Mais uma pessoa especial Aqui do nosso segundo simpósio Internacional Já estou com Alexandro Openkoski Cardoso Ele é gerente de acesso Indústria farmacêutica Da nossa amada Curitiba Eu amo Nossa capital E agora ele vai falar um pouquinho A respeito E é um palestrante também Bom dia, tudo bem? Bom dia Bom dia, Tamir Tudo certo? Tudo certo É uma honra Obrigado pela oportunidade De conversarmos Olha a voz dele Eu acho que eu perdi o emprego Vamos falar um pouquinho Sobre a indústria farmacêutica Avançou muito A tecnologia avançou muito Nesta área Muito, muito A indústria vem desenvolvendo Novos medicamentos Para o combate ao câncer E o principal desafio Hoje é trazer também Medicamentos Que tragam uma qualidade de vida E uma melhora Muito significativa Do estado geral Do paciente Então esse é um desafio Muito grande Que estamos aqui Nesse evento Reunidos Para discutir Políticas públicas Como sociedade Aonde nós podemos Contribuir Para que realmente O acesso venha Para aquelas pessoas Que precisam Para aquelas pessoas Que consigam ter Uma sobrevida melhor Esperança De uma cura efetiva Do seu problema Então eu acredito Que sentar a mesa E conversar com Seja no âmbito político Jurídico Essas iniciativas Elas fazem com que Realmente Tragam soluções efetivas Para todos esses avanços Da indústria farmacêutica Como um todo O seu tema É muito importante Poder falar Da indústria farmacêutica E a tecnologia Avançou muito E a gente sabe disso Graças a Deus Mas qual que é o seu tema Na palestra Aqui do segundo simpósio Meu tema Eu vou falar sobre O câncer e o poder Olha só gente Que forte Exatamente Nós vamos falar O quanto as iniciativas Políticas Podem fazer a diferença Chamar atenção Para esse tema De realmente Ter os nossos representantes Com um olhar efetivo Para o problema Ter os nossos representantes Preocupados E olhando a ponta Olhando os hospitais Realmente Com um acúmulo de pessoas Com a demora Às vezes No acesso ao medicamento Aos tratamentos Nós temos um sistema Único de saúde Que na prática Na teoria Vamos dizer assim Ele é um exemplo Para muitos países Em termos de tratamento Mas na prática Nós vemos Oportunidades aí Que podem ter Para que realmente Se torne mais efetivo Realmente Ser melhorado no caso Com certeza Com certeza Então existem possibilidades Existem discussões A esse respeito Estarei aí Tentando contribuir Chamar os políticos A essa responsabilidade efetiva Os nossos representantes Para que realmente Tenham um olhar Incluam novas tecnologias Que a população tenha saúde Mais qualidade Sem dúvida De nada adianta Ter medicamentos Também muito obsoletos Sendo utilizados Aí vem aquela desculpa Mas nós estamos Entregando alguma coisa Para aquele paciente Tá, mas Aquele protocolo Realmente é efetivo Já não houve evoluções Já não houve aí Tratamentos que podem Trazer uma melhora Realmente significativa Para o paciente Uma qualidade de vida melhor Por que não utilizar? Por que não Sentar a mesa Com a iniciativa privada Para discutir o assunto? Muito se diz Ah, mas são preços absurdos Mas eu acho que Com o diálogo aberto Isso tudo pode ser ajustado Você tocou num assunto Bastante importante Porque de vez em quando O medicamento tem alta Tem alta E muitas pessoas Com doenças graves E que dependem Daquele medicamento Porque são crônicos E o medicamento Ficou tão caro Muitos até conseguem O seu medicamento No posto de saúde Uma farmácia básica Coisa assim Mas aqueles que tem Comprada Como que fica? Esse é um desafio Esse é um grande desafio Sempre foi E continua sendo Realmente Os ajustes dos medicamentos Eles seguem uma regra Normal De inflação E de políticas econômicas Normais Do Brasil Então Mas o valor Desse medicamento No lançamento dele Ele se deve Realmente A indústria Investir muito Em pesquisa Em desenvolvimento De novas tecnologias Em trazer Todos esses avanços Isso obviamente Tem um custo Aí envolvido Tem um custo Envolvido O desafio É realmente Chegar para aqueles Que precisam Às vezes a pessoa Não tem condição Como você mesmo mencionou Não tem aquela condição Pessoal De família E econômica Para ter acesso A esse medicamento Recorre ao sistema Único Ou recorre A um plano de saúde Para que consiga Obter aquele tratamento Efetivo Nem sempre é possível Mas É os desafios Que a área traz Que a medicina traz Onde tem bastante estudo Onde tem empenho É lógico que Encarece um pouquinho Lá no final É isso Acaba sendo necessário Esse investimento Por parte da indústria Até para que se desenvolva Senão nós estaríamos tratando O câncer Até propriamente dito Com moléculas aí Da década de 40 Década de 50 Sem avanço Sem avanço nenhum Então Tem que ter um avanço Com avanços Assim Com esses avanços Traz uma qualidade de vida melhor Traz menos efeitos colaterais Traz uma sobrevida Significativa Livre da doença Livre da Da progressão Daquela doença Então assim Para que realmente O paciente Ele viva com qualidade Basta viver Viver acamado Viver no estado vegetativo Num estado que A pessoa não consiga Ter a própria dignidade Então A ideia da indústria Como um todo É investir nesses avanços O doutor Ricardo Oncologista Que eu entrevistei Ele estava falando Do câncer Hoje ele fala Assim O câncer Tem cura Gente Quando se fala De câncer Leva um susto Mas o câncer Tem cura Porque tem Tratamento eficaz Hoje tem Disponível Muito tratamento Com o doutor Caponeiro Quem sou eu Para falar algo Do doutor Caponeiro Ele é um Professor renomado Uma autoridade Na área Mas assim Existe realmente Muitos tipos de tumores Que existem Em cura O principal ponto E até a mensagem Que fica É importante discutir E procurar Um diagnóstico Precoce Hoje os avanços Do diagnóstico Estão muito Atrelados Com a indústria Farmacêutica Também Porque com um Diagnóstico melhor Hoje o médico Ele sabe Com qual terapia Alva Ele consegue Tratar melhor Aquela doença Para ter um resultado Mais rápido E efetivo E desmistificar Muito aquela questão Ah, mas eu não vou Procurar um oncologista Às vezes procura Porque as pessoas Às vezes tem Aquela questão Esse velho ditado Quem procura Acha Mas às vezes Sai mais barato E mais rápido Procurar Antes Achar antes Porque muitas As vezes tem A possibilidade De cura Então assim O tal procurar E vai achar Ele acaba se tornando Muito produtivo E positivo Porque se a pessoa Achar Ela ia desenvolver Aquilo em qualquer Fase da vida Sabendo o quanto antes E o grande problema Do câncer É que ele vai Se desenvolvendo De uma forma silenciosa Então quando a pessoa Sente algo Que está de errado Com o seu organismo Já está numa fase Muito adiantada Então o diagnóstico Precoce Buscar ajuda Antes de ter Uma evolução Significativa da doença É muito importante Para que realmente O tratamento Seja efetivo A resposta Vai ser melhor Do fármaco E o paciente Com certeza Vai ter um convívio Melhor em família Tratando de uma forma Mais rápida E da forma correta Isso que é o principal ponto E é verdade Muito obrigado Por teu carinho E pela sua atenção E até uma próxima Até uma próxima Tudo de bom Ótimo trabalho Eu vou Para o apoio cultural E volto Já já com vocês Oi gente Eu sou Ana Castela E eu vim contar Que está chegando A promoção Poupança Premiada Sicrede 2024 Minha filha Minha filha não esquece De guardar dinheiro Abre polvança No Sicred Que é premiado Tem sorteio Semanais Durante o ano inteiro E no final do ano Sempre é uma boada Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Para participar É simples Depositou Ganhou o cupom Da sorte Para concorrer Faça como eu Bora poupar Pessoal Eu já estou na minha cozinha No dia de hoje E hoje eu vou passar Uma dica fit Para vocês Do programa da Tamires Hoje nós estaremos Fazendo Esta receita É uma receita Onde vai poucos ingredientes Mas ela é saborosa Nutritiva E vai fazer muito bem Para você Quando você está Com vontade De comer um doce Ok? Então A nossa culinária Está começando A nossa dica É com maçã Vai maçã Canela em pó Açúcar Dait Forno fogão Uns cravos da índia E água Vamos começar então? Então eu vou começar assim Eu vou pôr um pouquinho De água Gente a minha maçã É tão grande Aqui só tem uma maçã E eu estou fazendo Com a maçã Fuji Então aqui está Procure trabalhar Com suas luvas Tudo bonitinho Aqui Eu já vou colocar Um pouquinho De açúcar Que eu acho Que já é suficiente Gente Vou colocar Uns cravinhos Da índia E seis mais ou menos Para não ficar muito enjoado Aqui Agora É você Ficar atenta E vai mexendo Ok? Eu vou deixar ele Cozinhar um pouquinho E E daí eu já E nós já continuamos Depois eu coloco A canela em pó Ok? Vamos deixar Cozinhar um pouquinho Bom Agora A nossa maçã Está cozida Quando eu coloquei A maçã aqui Eu coloquei Água Que cobriu A maçã Ok? Agora eu vou colocar Eu vou colocar Uma colher Tipo sopa De Canela em pó E vamos Deixar ela Ferver Tá? A canela É tudo de bom Essa maçã Ela é Azedinha Vocês sabem Então Se você gosta Mais azedinha Manera no açúcar Gosta mais docinho Coloca um pouquinho Mais de açúcar Beleza? Agora Nós vamos deixar Ferver Mais um pouco Lembrando Você pode fazer Com abacaxi Com pêssego Tá? Outras frutas Do jeito que você quiser Eu prefiro Com maçã Então Vamos esperar Mais um pouquinho E daí está pronto Eu já estou colocando Aqui na minha taça Porque eu fiz Com uma maçã grande Olha que bacana Que fica Essa é uma culinária Deliciosa E fit Vamos colocar Vamos colocar Uma canela Em pau aqui Para fechar a nossa culinária No dia de hoje Eu já coloquei Um pouquinho aqui Para mim Para esfriando Porque isso aqui Está muito quente Isso aqui é uma delícia Eu amo Hum O docinho da maçã E com açúcar E a canela Fica bem saboroso Vale a pena Você seguir A nossa dica Então Do doce saudável E o programa da Tamir Chegou ao final Mais uma vez Obrigado pelo carinho E atenção Eu volto A qualquer momento Em nome de Cooperativa Cicrede Que coopera a cresce A nossa Cicrede A Vale do Piquiria BCD Paraná São Paulo Doutor Augusto Legnani Neto Oftomologista Cirurgião Professor Universitário Colunista E mais alguma coisa Gente Beijos Abraços Que Deus te abençoe Grandemente Saúde e paz Para todos Eu volto Com mais matéria Para vocês A respeito do simpósio Nós estamos passando O dia por aqui